Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pergunta aí, 5 mais 1? Seis. Seis? Mais 4? 10. Mais 10? 20. Mais 10? 30. Mais 3? 33! Não, não, não! 33... Estranho... 33? Mas o que foi? O que foi? O que foi? Só por causa do 33? Não, 33, o que foi? Olha ela! Não, mentira! O que foi aqui também? O que aconteceu? Mas o que foi? Você veio com quem aqui? Com o esposo. Cadê? Ele tá ali? Tá ali. Você vai dividir com ele? Tô! Vai, vai, né? É, Lelê? Pergunte se ela vai com quem ela veio. 33... Que... Vem cá... Fala uma coisa pra mim. Vem com quem ela veio. Com quem que você veio? Eu vim... Com a minha prima. 33, né? Cadê minha mãe? Cadê a mãe dela? Levanta a mão. Não veio. Minha mãe não veio, mas eu preciso contar pra ela. Você vai dividir com ela? Mano, eu ganhei na Mega-Sena! Não, pera aí, meu Deus. Que eu ganhei! Vocês só ganharam, ó. Qual que é a emoção? Qual que é a sensação? Qual que é a emoção? Ai... Mas você veio com quem aqui? Sua mãe não tá aqui? Eu vim com a minha prima. Cadê a sua prima? Pri! Você vai dividir com ela ou não? Vou um pouquinho. Ah, vou um pouquinho. Com o namorado dela. Namorado dela também? Tiago. Luana, Tiago e o meu amorzinho. Ahhhh... Então é a minha... Boa! Faz assim, ó. 33 anos! Ah, 33 anos! Mano! Mas você vai dividir com o seu amor? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu quero dar pra minha mãe. A mãe não. A mãe não. Só do primeiro lugar. Eu ganhei no mega-sena. Você ganhou o mesmo! Ela ganhou o mesmo! Ele quer dar um recado aqui. Fala. Meu, o negócio é simples. Não é pra rir, vocês... Olha aí, é palhaçada. Estão batendo palma, até. Não é pra rir. O negócio é simples. Eles estão rindo. Não tem nada engraçado. Ela só rindo. Qual que é a graça disso? É... Não tem graça. Não é pra dar risada. Ele só ganhou. O menino ali, ó... Quase se mata lá. Olha lá, ó. Vocês também não ajudam. Vocês ficam rindo, velho. Tem que apresentar só. Não tem graça. Para de rir, pessoal. É, vamos colaborar aí pro show, pô. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal. E assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma!